Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo essa caminhada na orla de João Pessoa, na Paraíba. Hoje é um sábado na parte da manhã cedo, muita gente caminhando e a gente vai aproveitar para fazer uma meditação aqui sobre o tempo. Isso mesmo, numa cidade que tem muita qualidade de vida, que é João Pessoa, eu gostaria de falar um pouco sobre o tempo. Todos nós temos 24 horas por dia, todos nós, pode ser pequeno, grande, rico, pobre, quem mora no sul, no leste, no oeste, todos temos 24 horas de vida. A pergunta que eu faço sempre é, o que estamos fazendo com essas 24 horas? Existem três coisas que não voltam, é uma frecha lançada, uma palavra proferida e um tempo perdido, uma oportunidade perdida. O tempo é muito precioso mesmo. Agora pensa comigo, quanto tempo você tem perdido em coisas inúteis? Quantas vezes passamos horas e horas assistindo séries? Conheço pessoas que passam o final de semana inteiro assistindo séries. Não estou dizendo que assistir séries é errado, o que eu estou dizendo é que muitas vezes gastamos tempo demais em algo que não vale a pena. Quanto tempo você gasta às vezes jogando Free Fire ou às vezes na Netflix? Quanto poderia estar fazendo algo útil não só para a sua saúde, mas também para outras pessoas? Na televisão, quantas pessoas gastam a maior parte do tempo? Às vezes tudo que nós faz demasia demais é ruim, é errado, faz mal à nossa saúde. Ou seja, se alimentar demais, praticar exercício demais, assistir demais, dormir demais, tudo isso faz mal à nossa saúde. E o tempo, meu amigo, ele é precioso. Nenhum bilhão de dólar, nenhum dinheiro do mundo comprará o seu precioso tempo. Você pode aproveitar o seu precioso tempo para ler um bom livro. Você pode aproveitar o seu precioso tempo para lutar para alcançar os seus sonhos. Você pode aproveitar o tempo hoje para perdoar aquela pessoa que você machucou, que te machucou, ou pedir perdão. Enfim, você pode aproveitar o tempo para fazer uma bela caminhada. Você pode aproveitar o tempo para agradecer as pessoas que te ajudaram em algum momento da vida. Você pode aproveitar o tempo para poder ser mais grato a Deus. Você pode aproveitar o tempo para ler, para estudar e para ver vídeos maravilhosos que possam ajudar no seu crescimento espiritual, no seu crescimento emocional. O que você faz dá sentido à sua vida? Isso mesmo. Faça essa pergunta porque às vezes você vai passar a vida inteira fazendo coisas que não dão sentido à sua vida. E isso é triste porque a vida é uma só. Nessa terra, sim, você pode estar se preparando para a próxima vida que é a eterna. Quando Jesus retornar, mas aqui a vida passa rápido. Você precisa aproveitar cada minuto para ajudar pessoas, para honrar o nome de Deus todo por Deus. e para o crescimento da sua vida espiritual. Esse é o aí, pessoal. Isso aqui é a meditação de hoje. Vou finalizar o vídeo por aqui. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, toque o sininho e compartilhe nosso vídeo com outras pessoas. Um ótimo abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho